Donça Rádio, Donça Rádio 736. Agora são 7 horas e 36 minutos, bom dia. Lula vem ao Recife, dia 12. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, virá a capital pernambucana a inaugurar uma estação do metrô no Recife, Metro Rec. O evento, entretanto, ainda não tem data definida, mas tudo indica que acontecerá no início da noite do dia 12 de fevereiro ou na manhã seguinte. A vinda de Lula ao Recife será possível porque ele já tinha outra agenda marcada para o Estado, dia 12. A assinatura da ordem de serviço para a duplicação da transnordestina em Salgueiro, no trecho que vai daquele município à Trindade, no Sertão. O anúncio da visita presidencial foi feito pelo governador Eduardo Campos, que se reuniu ontem com um petista em Brasília. A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, deve participar do ato no intuito de reforçar seu nome visando a corrida eleitoral de 2010. Eduardo Campos ainda quer que o presidente conheça a produção pesqueira de Pernambuco. A ideia é levá-lo a um ponto situado a 15 quilômetros da costa recifense, na manhã do dia 13. O governador, entretanto, não detalhou essa outra agenda. Já está definido, contudo, que após a assinatura da ordem de serviço em Salgueiro, a comitiva lulista segue para outra agenda na Paraíba e retorna para dormir.